Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Classificação das doenças mentais e psicoterapia fenomenológica são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Vani Gama Martins. Sartre fala, não importa o que fizeram de ti, e sim o que você vai fazer com isso. A maconha, que geralmente as pessoas acham que é natural, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. A temporalidade é a tua subjetividade no teu tempo. O que você faz com isso? A gente não tem um transtorno esquizofrênico, por exemplo, uma esquizofrenia paranóide. A gente tem os transtornos esquizofrênicos. Os sintomas vêm daquilo que a pessoa sente, assim como comportamentos, daquilo que ela apresenta. Você, enquanto psicólogo, precisa estar dando esse apoio e trabalhando junto com o psiquiatra. Nem com o antipsicótico, os sintomas remitem da noite para o dia. A Vani Gama Martins é graduada em psicologia com especialização em dependência química pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, pós-graduação em violência doméstica pela USP, formação em psicoterapia existencial e mestrado em psicologia social. Soma, ainda, mais de 30 anos de experiência na coordenação de equipes interdisciplinares na área de psiquiatria. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Chegou o ponto de dizer, doutor, eu não estou aguentando mais essas vozes falando tão alto na minha cabeça. Eu não estou aguentando mais essa vozes falando tão alto na minha cabeça.